O interessante é que esse movimento geralmente acompanha uma geração, né? Olha o levantamento, desvio de cabeça! É gol dos malvadinhos! Gol do Flamengo! Mais ânimo para entrar no jogo nesse primeiro tempo. Olha o João Lourenço batendo de longe! O esquerdo do zagueiro se manda. Será que vai arriscar? Já Kaique de longe! Golaço! Flu! 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 Gol! Kaique! Bota na frente o Miguel Vera. Faz a abertura na esquerda. João Lourenço passou legal. Olha a tabela, é boa! Invadiu o cruzamento para o meio! Perdeu, hein? Tentou um passe rebuscado ali o Alacenha, acabou entregando o Luiz Fernando de longe! Ele prefere ir na esquerda com o Gonçalo. Botou na frente e perdeu, hein? Fluminense recupera a bola de novo no seu campo de ataque. Na direita, bola deixada. Vitor cruzou! Olha o espaço vazio que tem o Daniel Lima. Olhou, levantou, vai chegando, bateu, não entra, incrível! No bloqueio do Matheus, os jogadores do Fluminense pediram um pênalti. Ele é um possível pênalti por bola na mão, mão na bola, sei lá. Mas o Matheus Pereira ficou paradinho, ó. O Daniel Lima passou. João Lourenço inverteu o jogo. O Agner olhou, levantou, segunda trave! Gol! O do Fluminense! É o gol da virada! Vamos ver de novo a jogada e o gol do Miguel Vera. Fechando na segunda trave. O camisa 5 estava lá. Uma para o Lohan aí na direita, hein? Ele recebe, cruzou o rasteiro, olha a chance! E perdeu, Felipe! Lohan puxou para o pé esquerdo. Dominou Lohan. Fez o chute para o gol, Kevin! Que é a atuação. Cobrança do Luan Andrei, ele faz o levantamento. A sobra, o chute para o gol, bate e volta. Não entra, incrível Helder, para fora! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe como fazer. Obrigado!